corte corte nova da Cardano sacanagem não mas assim aqui hoje eu vejo mais sobrevendida tem na verdade são duas não é não vou falar uma só o Augusto mas a pergunta que não quer calar hoje em dia é Bitcoin o que tá faltando para o Bitcoin explodir mesmo assim para gente para milionário com Bitcoin para o processo da acumulação acumulação é o mercado intencionalmente cria esse freio principalmente institucional que tem maior quantidade de dinheiro ele freia com utilizando robôs de alta frequência que faz três desautomatizados eles fazem esse movimento de acumulação que é compra barato vende caro num curto uma curta fração de distância de percentual então Bitcoin sobe 10 por cento depois cada 10 por cento só 10 por cento isso se chama acumulação é uma fase de acumular antes deles só entrar eles esgotar os vendedores do mercado com isso eles esgotam as pessoas que tentam fazer trade no curto prazo isso leva-se quatro seis meses geralmente por ano todos os anos nós temos Bitcoin lateral por seis meses todos os anos todos os anos tá nós temos Bitcoin por seis meses acho que o único ano que não aconteceu isso foi 2017 acho que o 2017 acho que o período de acumulação foi dois meses foi o único que foi mais curto assim e eles fazem isso intencionalmente para juntar o máximo de Bitcoin possível antes dele só entrar a oferta compradora então os caras vão comprando a mercado estourando o preço para cima vai estourando eles vão botando porque se você prestar atenção tem um gráfico chamado Market Cap do SDT que é o Token Tether hoje o Token Tether ele é o dólar digital do mercado cripto que ele não para de entrar ele entra um bilhão de dólares em média por por semana de mais dólares que ainda não estão sendo convertidos em Bitcoin caramba então ele tá muito líquido é o mercado que tá nos bastidores ficando muito líquido esses dólares entrando vão se transformar em Bitcoin e outros tokens algumas altcoins algumas criptomoedas que vão explodir porra muito só que no curto prazo as pessoas superestimam o curto prazo as pessoas são iguais a lebre por isso que eu faço analogia da lebre da tartaruga quando você aprendeu na escolinha lá no sétima série você aprendeu uma eles te deram uma aulinha sobre a a fábula da tartaruga da lebre você bota a tartaruga e a lebre para correr cara tu coloca a lebre a tartaruga o carro da lebre a lebre ela confiante da sua habilidade confiante excessiva da sua habilidade de correr a velocidade que ela quer ela se distrai durante a corrida se distraindo durante a corrida ela esquece que a tartaruga mesmo sendo extremamente mais lenta do que ela a tartaruga dá um passo cada vez a pra frente então a a tartaruga sempre ganha da lebre então por isso que eu sempre falar carteira tartaruga ela tende a sempre ganhar da lebre porquê a lebre você ganha muito dinheiro rápido você devolve muito rápido tem vezes em que tu vai comprar um todo que tu vai ganhar mil por cento mas também vai ter vezes que o tolkien confiante que tu acertou os mil os mil por cento vai tentar repetir isso ele vai cair noventa e sete por cento e para recuperar uma queda de noventa e sete por cento não é ele subir 100% ele tem que subir mil por cento então recuperar então o que acontece o pessoal não entende isso essa matemática que o momento é muito importante o time para o para você ser uma lebre que ganha a corrida você tem que ter um time muito bom você tem que saber o momento certo de você apostar na uma lebre porque a lebre ela se distrai muito rápido e a corrida dela acaba muito rápido quando ela dispara ela acaba muito rápido também porque ela para e aí que é que tá a tartaruga lebre é onde você vai tentar ser o novo midas do mercado cripto e você vai se fuder violentamente mas você vai ter um aprendizado porque uma coisa que brasileiro não gosta é aceitar que a dor gera mais mais aprendizado do que a vitória a dor na verdade o todo o cara que eu conheço que é vitorioso no longo prazo é porque ele passou por um bom período de dor e ele passou por muitas fases de dor que ninguém quer passar e aí ao invés de eu ser aquele criador de conteúdo que passa a mão na cabeça de todo mundo não fiquem tranquilos vamos falar vai ter cinco altcoins para ficar multimilionário vai ter outra opção né vai ter outra top criptos fazer 10x 5x agora tava na moda né o 5x 10x 20x 1000x os caralhos as pessoas estão louca por isso é para essa bosta por que que não vai acontecer ou mesmo que o cara acerte uma ele vai tomar no cu com todas as outras porque não é assim que funciona o mercado ele tá girando tá rotacionando dinheiro muito mais rápido as tendências de alta das altcoins elas duram cada vez menos tempo antigamente uma altcoin durava dois anos de alta agora tá durando seis meses tem umas que estão durando três meses e outras duram um mês de alta entendeu então o timing é muito importante e saber o momento certo de sair vai ter altcoin que tu vai entrar tu vai sair depois de um mês vai ter altcoin que tu vai entrar tu pode ficar seis meses mas tem que ver constantemente e como é que tu sabe isso cara somente com análise gráfica cara eu para mim todo investidor desculpa eu tenho amigos que não sabe análise gráfica de de e que não usa análise gráfica para tomar decisões me desculpa mas eles vão estar sempre muitos anos aquém da minha performance de carteira muito porque eu uso dados matemáticos e eu vejo o que está acontecendo eu vejo que as pessoas estão comprando eu não estou achando por exemplo eu acho que a enna vai fazer 10x por causa disso eu acho que a render vai fazer 10x por causa disso não eu entro seu volume inicial da tendência de alta proporcionalmente vai potencialmente me trazer essa possibilidade eu não faço mais isso de a vou comprar como eu fiz lá em 2019 com a cardano que eu vou comprar assim não baseado nos fundamentos os fundamentos eles são muito importantes aí você vai lá e compra aquela merda aquela merda fica sem subir durante três anos mesmo com o fundamento mais lindo gostoso cheiroso do mundo se não tem gente comprando essa bosta e se não tem demanda comprador ela não vai subir ou se ela subir ela vai subir muito pouco muito aquém ela vai subir menos que bitcoin muitas vezes então assim as pessoas tem que entender que o ciclo da cardano já morreu cardano vai voltar três dólares nem fudendo acho que não já morreu não vai no máximo vai para uns 50 no máximo porque porque em 2019 ela não tinha tanta concorrência quanto ela tem hoje em 2019 o etéreo ainda não era o que é hoje hoje nós temos solano no meio do caminho é hoje nós temos a vax no meio do caminho hoje nós temos vários outros tokens que chamam mais atenção então esse é o problema ela tem muito mais competição é que nem o meu canal no youtube antigamente para eu ter mais views era muito mais fácil que eu tinha menos competição uma coisa é eu estar produzindo conteúdo com quatro cinco criadores de conteúdo sobre uma coisa muito específica de um mercado muito nichado outra coisa é o meu canal ter a mesma prosperidade que antes só que agora tem 300 criadores de conteúdos competentes muito bons que criam às vezes roteiros melhores do que o meu produzem mais do que eu tem mais ânimo a criar coisas do que eu entende só que para mim o que que é resultante final a estante final qual é a minha confiança né eu sei que o meu canal entrega resultado quem me acompanha muitos anos e fez aquilo que eu comentei nesses anos todos por mais que eu fui aprendendo ao longo do tempo junto com todo mundo inclusive continua aprendendo e continua errando e continuo perdendo às vezes e continuo ganhando o cara que simplesmente fez o básico que eu já já falava sobre isso há cinco anos atrás que era meu compra Bitcoin uma vez por semana na época eu só não falava assim ah não dilua tanto o teu capital em altcoins porque na época eu ainda defendi um pouco mais a exposição altcoins tal mas porque tu vai a gente vai aprendendo a gente não tá eu tenho 37 anos eu não tenho 80 anos eu não tô na beira da da morte como ser humano para dizer assim não já cheguei no meu auge agora eu virei o monge e pai e tudo que reluz que eu falava é gerar ouro não cara eu aprendo também então vai mudando o mercado né cara tem coisas que nesse podcast eu vou vou rever ele daqui a quatro anos eu vou falar puta porque que eu falei isso na época porque eu estou indo no processo de caminhada as pessoas acham que eu já tô no limite não é isso cara o que só que a única coisa que eu tô fazendo cada dia que passa eu estou tirando mais a emoção a torcida o que eu acho que eu penso e tô botando mais a razão cara eu vou comprar essa meme coin porque ela está entrando dinheiro nela porque que eu falo da flock porque a flock ela quando ela cai ela cai na mesma velocidade que ela sobe ela sobe muito bem mas ela cai muito bem também então lá uma altcoin que tem uma um volume financeiro muito grande muito interessante então por isso que eu gosto que a flock é uma das meme coins que eu tendo a a especular nessa burran só que o mercado vai tá dando o resultado dela já não isso é uma coisa que não tá na minha posse de controle só que eu consigo ver esses dados e tentar me antecipar entende hoje por exemplo qual é a nova cardano na minha opinião que seria corte corte nova da cardano sacanagem não mas assim aqui hoje eu vejo mais sobrevendida tem na verdade são duas não vou falar uma só aqui mais está sobrevendida e surgiu durante o movimento de queda recente do Bitcoin e que tem uma comunidade grande isso tudo eu analisando no cripto conto e eu analisando dados e juntando todos esses dados é a zero a layer zero a z e r o aí quer dizer que você vai sair agora dessa lá e vai sair estocando zero não vai comprar Bitcoin não você só vai fazer isso você não prestou atenção no que eu tava falando a zero para mim ela tem um potencial muito grande porque ela ela vai ser inflacionária somente na metade do ano ano que vem justamente no período que eu acho que o mercado vai começar a degringolar a alta então acho que o mercado ainda vai subir forte por uns sete meses depois desse depois de novembro durante sete meses eu acredito que o mercado vai subir muito forte final do ano acho que o mercado vai começar a iniciar uma alta muito poderosa e aí eu acho que a layer zero vai se beneficiar muito porque ela foi lançada durante uma queda uma fase de descrença ela está consolidando fundo ela testou dois e oitenta recentemente e possivelmente não vai mais voltar e tá conseguindo se segurar acima de três e dois e oitenta de três e vinte dois e oitenta ali consolidando essa posição o momento que o Bitcoin subir ela sobe muito bem só que o Bitcoin sobe dois por cento três por cento ela sobe oito por cento quando o Bitcoin sobe meio alavancada no Bitcoin então ela tipo ela ela é porque ela 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 já é a layer do Bitcoin não não ela é do layer secundária do Ethereum do Ethereum só que ela ela tem um nome muito grande midiático o Ivan Otec que é um dos maiores criadores de cripto do mundo ele fala muito da layer zero ele falou da layer zero quando a layer zero lançou então esse é um cara que vai produzir conteúdo mais para frente que com certeza vai atingir europeu ali porque o cara tem uma base muito grande de sué de suecos né que seguem ele suíços também então assim a gente sabe que é um ativo eu eu não conheço nenhum outro ativo hoje o altcoin que eu vejo que tá sobrevendida que eu compraria assim aos pouquinhos e que tem uma alta simetria sem ser a zero pelo menos para mim vai ter muita gente vai falar porque é uma porcaria que não serve para nada na minha opinião não serve para porra nenhuma assim como todas as altcoins não serve para absolutamente nada mas ela mas ela tem os componentes que me agradam para entender que ela pode ter um volume de atenção crescente e alto então eu posso com 10% da minha carteira especular nela então por exemplo lá comprei 80% em Bitcoin hoje 10% em zero 10% em Solana por exemplo é assim que eu gosto de fazer essa essa posição sabe mas hoje eu tô focando mais BTC quando o Bitcoin superar o topo anterior e entrar na fase da burana corrida dos toros aí eu posso pegar uma parte desses meus Bitcoins e diminuir essa relação de exposição ao invés de me expor com 80% Bitcoin eu posso ir para 50% Bitcoin 50% altcoins ou 20% Bitcoin 80% altcoins aí você vai que vai começando ver o que tem isso mas eu sempre uso essa essas relações 20 80 lei de pareto básico clássico você bota 80% no altcoins altcoins ou se o mercado de altcoins subir muito forte o dinheiro que crescer nas altcoins pode ser que o teu altere que era menor que representava 20% ele vá para 50 80% e hoje no Brasil é os caras é muito engraçado né cara o cara entra no mercado cripto o cara quer comprar o toque fazer dinheiro ou seja zero esforço comprar o toque só que cara quem é que tu vê que é bem cedido que é rico e mantém uma riqueza por muito tempo sem conhecimento só na apostinha meu amigo você que tá comprando só toque e não sabe análise gráfica você tá apostando você não tá fazendo mais nada além do que isso não quer dizer que que você acertar uns 10x de um altcoin aleatório aí qualquer vai te fazer um cara fodão do mercado financeiro não você teve sorte você não teve competência entende o problema que as pessoas quando é no mercado elas elas são elas se apoiam em apenas um pilar eu vou comprar criptos para ficar rico já vou ficar vou comprar Bitcoin para ficar rico beleza tu entrou lá comprou Bitcoin ficou rico e agora qual é o outro pilar que tá esquecendo e como tu se manter nessa posição como você protegeu o seu capital como você faz um gerenciamento para você ganhou beleza parabéns para você mas e como agora tu vai proteger essa merda aí que tu ganhou porque hoje o que que eu vejo eu vejo gente que ficou multimilionário com cripto mas que a cada mês tá vivendo ali da renda passiva de de sei lá de CDI sei lá em real só que o real vai se desvalorizando ao longo do tempo e o cara não consegue ter a capacidade de repetir aquele feito novamente entendeu então tem muita gente que teve a sorte de principiante e se fode na próxima tentativa e aí a medida que tu vai passando isso pessoal acha que eu sou egocêntrico e tal posso até ser o pessoal acha que eu me acho e tal não é que eu me acho eu exponho as verdades certo então quando eu falo assim a meu canal que mais gera resultado porque isso é um fato eu estou falando uma verdade outra coisa é o me achar foda eu não me acho foda o meu problema é às vezes eu duvido de mim mesmo de coisa de teses que eu levanto sobre coisas então é uma luta emocional e psicológica diária de tipo meu será que o seu será que eu estou caro Bitcoin agora tinta por cento é o correto ou eu deveria tá comprando o tinta por cento em pendo por exemplo eu fico me questionando isso é diário isso não é não é na pedra assim ó que tu faz assim não eu vou eu vou fazer exatamente o que eu tô falando do jeito também não não é assim então a gente é só somos seres emocionais se o mercado começa a ter muitas movimentações que não são esperadas ou desejadas eu vou ter que mudar minha opinião eu vou ter que mudar minha minha mão eu vou ter que mudar meu gerenciamento de risco então o que que é você precisa ser um ter humildade perante a incerteza porque a gente não tem certeza a gente acredita mas a gente tem que ser humilde perante a incerteza e eu acho que eu estou trilhando meu caminho para cada vez mais respeitar exatamente isso ser mais racional e aceitar cara eu não tenho controle sobre isso daqui eu posso tirar uma base mais ou menos do que eu acredito que vai acontecer por exemplo eu acredito que o mercado de cripto vai porra a partir de novembro após as eleições por uma série de fatores acontecimentos como por exemplo principal deles corte da taxa de juros elevação de quantidade de dólares em circulação se tu tem mais dólares o dólar cai que é o que tá acontecendo dólar tá se desvalorizando relação às outras moedas isso beneficia o mercado de criptomoedas a se valorizar porque são moedas que tem um número limitado de tokens então o bitcoin ele tende a se valorizar nesse momento porque também ele passou por um processo de halving ele teve uma queda de recompensa de mineração ou seja ano passado era 6.25 bitcoins que eram minerados ou 6.5 sei lá bitcoins que eram minerados a cada dia agora é menos então agora é metade então nós temos uma demanda cada vez mais crescente mais bancos querendo comprar Bitcoin os cara Black Rock se entupindo o rabo de Bitcoin e você tem uma cada vez menos Bitcoin exposto nas altas nas corretoras menos cara tu viu a quantidade de Bitcoin você tem nas corretoras é ridícula é muito pequena é menos de quatro por cento já de bitcoins que tem disponível em corretora então por exemplo não pense que você vai ter facilidade de comprar Bitcoin daqui a um tempo daqui a quatro anos você não vai conseguir porque a banhe se ela tá pega um gráfico de dados ontem e olha quanto de reserva a o abanço tem de Bitcoin ela vai diminuindo para os clientes tá não de hold geral de para os clientes cada vez menos você consegue comprar Bitcoin da barra antigamente você conseguia comprar um Bitcoin inteiro com a base com tranquilidade talvez daqui a 10 anos tu vai conseguir comprar no máximo 0.10 bitcoins com a base ela não vai ter mais dinheiro do que isso entendeu para cada pessoa e é isso que as pessoas não se não entendem cara que é uma relação matemática muito simples e você tem uma oferta menor a cada quatro anos você tem uma demanda cada vez maior a cada quatro anos mercado de cripto ele é muito maior do que a quatro anos atrás e os preços do Bitcoin estão no mesmo patamar de 34 anos atrás bom então você tá tendo oportunidade de comprar essa merda barato quem tá assistindo essa live o cara é obrigado a comprar Bitcoin e essa análise ou se ele não sair dessa live aqui sem entender essa merda ele tem que se jogar da janela porque o cara não não ele ele tá entendendo nada não tá entendendo porra nenhuma tá perdido lá tem que abrir o tiktok olhar dancinha para tomar no curro tubarões se vocês quiserem ver cotação de ações de fundos imobiliários de BDRs ETFs criptomoedas você consegue ver através do site do investidor 10 a plataforma completa tem diversos rankings também maiores lucros maiores ROIs empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira o QR Code tá aqui na tela aqui só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também